É o Autêntico CA, é o menor SP original 2017 Só funk do bom, funk de qualidade, funk de maloca, desse jeito, ó Funk do bom Sentimento vem com o tempo, o tempo que nunca parou Lembranças voam com o vento que o pensamento soprou Uma cena, um momento, um abraço de calor Paro, relembro, me arrependo de não ter dado valor Louco relacionamento, um pouco conturbador Frente a um julgamento, família nunca me aceitou Mas isso era o de menos, e por mim sempre lutou Uma menina, um maloqueiro, em uma história de amor Parece que nunca vai acontecer, só com quem se encontra perto Mas se o cupido acerta você, meu amigo, é tiro certo Penso que nas antigas fiz sofrer, só com quem me deu afeto Vacilação, a traição, sei que errei e não negou Pega a visão vagabundo pra você ver que eu nunca mais fui o mesmo Coração parece que não quer bater e até hoje é só lamento Falta o são o que me faz lembrar você e agora é só sofrimento Não encontrei nem quero e Deus eu espero um novo relacionamento Sentimento vem com o tempo, o tempo que nunca parou Lembranças voam com o vento que o pensamento soprou Um acena, um momento, um abraço de calor Paro, relembro, me arrependo de não ter dado valor Original Sabe por que, Jorginho? Me ajuda na palma aí, moleque, tá ligado? Aquele beat lá, ó Pode segurar, então se não der vou mandar aqui ao vivo, ó Busco na caminhada apenas progressão Cantando contagio forma de expressão Pra todos os meus fãs do 100 de coração E quem curtiu embarcar na nova canção Brisei na maresia de frente pro mar Com violão, o beck ao som das ondas Fumaça voa, nem vejo o tempo passar Esqueço do problema que me assombra Um filme na mente às vezes faz relembrar Um pouco do passado vem à tona O que a gente passou e ainda vai passar O tempo é curto e a caminhada é longa Quem dera fosse fácil pra gente estourar Mas só brilhar a estrela que sonha Na Bíblia eu li Jesus fazer cego enxergar Então quem acredita nele alcança Porque eu sei que o amanhã vai ser melhor que hoje E tudo aquilo que eu chorei à noite Pela manhã Deus paga com um sorriso Sei que tá difícil mas vai melhorar E o que que sonha a gente chega lá Eu tenho sonho nele eu acredito Porque eu sei que o amanhã vai ser melhor que hoje E tudo aquilo que eu chorei à noite Pela manhã Deus paga com um sorriso Sei que tá difícil mas vai melhorar E que com fé a gente chega lá Eu tenho sonho nele eu acredito Então me deixa Então me deixa Sabe por que Jorginho? Então me deixa Me deixa Que hoje eu não sou de ninguém Quero ir pro baile ser feliz Faço o mesmo também E a madrugada é o melhor pra poder distrair Sair Me deixa Que hoje eu vou mais além Baile do bom, comunidade, curtição, meu bem E o objetivo dessa noite é só se divertir Tá aí Hoje eu tô sem destino Bate o ponteiro com os parceiros Pro mundo eu tô indo Sem compromisso Se é solteiro Encosta com os meninos Casta e guerra vão acelerar Vão acelerar E fris o rosto dos meninos Que do paulista para o mundo Seu som expandido Falavam que era sem futuro E amor rebandido E agora podem se calar Cala a boca, bico Que o meu funk não é teoria Na prática eu mostro o nosso dia a dia De um povo humildade da periferia Que quer conquistar E pelas vielas da vida sufoco Passar do cabeça erguida E os humilhados que antes não tinha Hoje tem pra dar E eu foco na minha motinha Trampa pra poder ajudar Minha mãezinha sufoco Passou hoje é só alegria Chegar de chorar Eu acordo primeiro que o dia aquele De ler pra menizar umas fitas Mais tarde tem baile Nós tá na pista pra poder zoar É só me deixar, me deixar Que hoje eu não sou de ninguém Quero ir pro baile e ser feliz Faço o mesmo também E a madrugada é o melhor Pra poder distrair E a lua tá linda, tá aí Me deixar Que hoje eu vou mais além Baile do bom, comunidade e curtição, meu bem Objetivo dessa noite é só se divertir Tá aí, nós tá aí Eu vou mandando o pesado ao vivo Tô com o autêntico, tô com o Otávio Meu mano Jorginho Meu mano Gui é aliado E ele tá comigo E nós vai botar pra cantar Bota pra cantar parceiro E nós chama no improviso Jardim Paulista Menor nascendo Os moleque envolvido Respeita os garoto O problema Esse é o funk prodígio E é o autêntico C.A. Vou mandar, vou rimar Vou mandar Improvisar Sabe por quê? Nós chega a categoria Os moleque pesado Vai mandando as rimas Você tá ligado Que é sem simpatia Nós vai demonstrar Demonstrar Que o funk do Jardim Paulista É funk do bom Som da periferia E os moleque é treinado Mandando nas rimas É só respeitar Chega respeitando Eu sou da Piratininga Bloco 65 Encosta moleque Que os moleque é zica Pra mandando ao vivo Que é nóis que tá É nóis que tá Filma a minha quebrada Que é sem mancada Que a rapaziada Humildade na bala E o som não para É só encostar É o autêntico C.A. Nós que tá original Tem respeito Logo a moda Paulista E o som não para É o autêntico C.A. É o autêntico C.A. É o autêntico C.A. É o autêntico C.A. É o autêntico C.A.